E aí E aí E aí E aí Cabra é bom Cabra é bom Cabra é bom Ah velho Ah Cabra tem um restaurante na casa dele Recebe mil pessoas por dia Uno panda Deloku peludo rio Caraca nem um pessoas por dia No restaurante Vem dentro Cabra é bom Cabra é bom Cabra é bom Cabra é bom Ah Eu já pedi só pressão da sua arma Come here Little panda Little panda Little panda Eu tô com medo 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 Eu me fico Eu me fico Caraca tem uma Fila puta Caramba, tecário, se manda um praia, já Ei, caralho, peguei, é? Puta, é fresca Cara, me deu um Manjarrão na minha lata, velho Caralho Mestre com um indigo Não mexe com um indigo, não mexe com um indigo Cadê o cabra, velho? Cadê ele, mano? São dois Ah, é tu, panda? Você quer um indigo Come here, little panda Vem aí, panda Era isso, cara, eu vi na escada Matei um Toma, não Caraca, lá do outro lado Caralho, se fodeu o que é De pedir nada, velho Cara, são tudo lá do outro lado do praia, velho No brapelão No brapelão Caralho, não se levanta muito Caralho, tô com medo, velho Boca pra munição, boca pra munição Boca pra arma, boca pra arma Bom, 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 bom Ah, falta o panda, revivi o panda Ah, falta o panda, revivi o panda Ah, falta o panda Ué, tava, pra mim o grupo tava normal, porra Corre, mira o panda O grupo tava normal aí, pô, pô Eu não entendi o que tu falou, porra Pegue a bicicleta, pegue a bicicleta Caralho, caiu de cor aberta teu, mano Me like, eu me Puta que eu pareu Perdona Perdona Tá roubando Meu ovo, meu ovo Mandei o meu ovo pro cara Pistola Pistola tá feando teu cu Essa pistola ali que eu já Nossa de pistola já, velho Peguei Até o tobo Ah Ah Parece que era tu, panda ерм腕 Você traz Tempo Tá Tempo 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 Tá Tempo Tá Tempo E aí e aí e e aí e e e aí e e aí e eu me revive ae e lá da puta me revive logo ae mano, os cara da 091 que querem falar contigo não 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 sou neutro agora, sou mais dinheiro na minha equipe sou da equipe do de verdade o do gilvan lá os BRDB acaba a ria deu bem matei pirudito na frente dele e acertou na minha frente piruleta beady paraca mais do velho nisso minha pica Pega ai pega ai pega ai acosta, acosta acosta Ai, pô, fui pro mesmo lado que ele, mano, pro mesmo lado que ele, mano, olha, olha o panda, olha o panda como vem, que nigga, money, 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 money coelhar, money, 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 no way E aí, ai, 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 já dá um pare shrug Parabéns! Fica cara! Filho da puta! Little attack, Little attack! Ataque soviético. Ajuda-me, Ajuda-me! Medigo! Medigo! Vem, mendigo Filha da puta, me ajuda Deixa eu entrar aí, deixa eu entrar aí Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, gado, eu vou morrer Prepara, prepara Vem, tranquilo Vem, 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 vem Ah, você tá com dois pistolas Dois pistolas, pô, é doida Como assim, mano Ai, filho, eu tô chorando Não, mano, tá doido Fiquei na onda agora, mano É, periguito sol, mano Pega essa porra aí, mano, nunca funciona De liga, periguito De liga De liga De ir pra no teu cú, mano Oh, vixinho, caçou Caçou caçando no teu toba E um vai ficar querendo Eu sou o nível da ética Vamos, Panda Grigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig Qual foi, Panda? Cadê tu? Bora, Panda! Marca! 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 O cara tá aqui! O cara tá aqui! Dentro! Dentro! Mas já não estou meio escuro, uau! Qual é a menor? Fica pra cara esse cara, ó! Que medo! Joga aqui! Fala no teu egg! Fala no teu egg! Fala no teu egg! Fala no teu egg! Bora, Tirulito! Faz a maldade! Bora, moleque! Aí, aí, ó! Pega a marca pra tirar a graça ainda! E aí, pua! Cara corre! Digamos! Não mata, não mata, não mata, não mata, não mata! Obrigado. Obrigado, Deus. O cara agradece a Deus. Me ajuda. Eu quero aqui. Filha da puta, eu quero... O cara... É, o cara revive. Agradece a Deus. Eu quero um cara mape de novo. Reviva, graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Eu me revivi e cheguei e o cara me matou. O cara achou uma bazuca com camuflagem. Se liga. Tu é gay, mano. Tu vai ficar roubando minhas coisas. Tu é fresca, tu é? Tu é teu boga? Tá arrumando, mano. Corre, mano. Eba, pegaram minhas granadas. Não é dono não, vem cá. Meu ovo. Não é, mano. Eu tenho que ter por perto aqui. O cara... O cara... Puta que pariu, panda. Só tu mesmo. Vem, vem, vem. Vem, venda. É... Capotaram o panda. Capotaram o panda. O caba, o caba ligeiro. O caba, o caba bubônico. Cabo bubônico, bubônico. Boa, né, mano? Vai, corre, corre. É agora ou nunca. Vem, 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 vem. Vem. Vem cá, filha da puta. Eu vou te pegar, rapaz. Não dá pra atravessar essa parada. Não dá pra atravessar essa parada. O cara que é uma mania feia de me abandonar. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ei, vai, vai. Eu não peguei ele pra reviver o panda. Ai. Os caras deram o tiro na hora que a reviver o panda, os caras deram o tiro no panda. E os caba são ligeiro, mano. Tu pegou o gosto, tu... Ei, caramba. Filha da puta. Na hora que eu pulei, mano. Na hora que eu pulei, velho. A gente morreu mais quente vezes nessa parada. A gente morreu mais quente. A gente morreu mais quente. A gente morreu mais quente. A gente morreu mais quente.